Momentos com Deus de São Francisco de Sales Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Reflexão Um antigo provérbio nos propõe Devagar se vai longe O rei Salomão também nos lembra Pés apressados tropeçam E aqueles que se preocupam em demasia com cada detalhe da própria vida pouco fazem E o que fazem é mal feito As abelhas mais ruidosas não produzem mel Precisamos nutrir o nosso espírito com dedicação, zelo e cuidado Mas isso é bem diferente de ansiedade e preocupações debilitantes Cuidado e empenho não enfraquecem A tranquilidade e a paz do espírito Mas ansiedade e perfeccionismo espiritual Sem falar em transtorno e frenesi Certamente o fazem Seja cuidadoso em tudo o que lhe couber Mas não deixe a pressa, a perturbação, a ansiedade e o nervosismo Atrapalharem a sensatez e o discernimento Impedindo você de executar bem aquilo que Deus designar Nosso Senhor repreendeu Marta Chamando de volta ao que era necessário Marta, Marta Andas muito agitada e te preocupas com muitas coisas Talvez precisemos ouvir a mesma repreensão Oração Agradeço todas as dádivas deste dia Por devagar ir ao longe Com a minha alma para que não tropece Por substituir a minha ansiedade e preocupação Por cuidado e solicitude Por me lembrar de que somente uma coisa é necessária Confiança no Senhor Eu lhe ofereço, meu Deus, o silêncio desta noite Que eu não o dilua com milhares de distrações Com as preocupações que restaram neste dia Que eu lhe dê uma mente calma Uma alma tranquila e um coração despreocupado Senhor Jesus Que eu faça a vossa amorosa vontade Todos os dias da minha miserável e frágil vida Nas vossas mãos, meu bom Deus Entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória O meu entendimento e toda a minha vontade Concedei, porém, que contudo vos sirva Vos ame, vos agrade e sempre vos louve Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Estivemos reunidos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Se você gostou da oração Deixe um like e se inscreva no canal Obrigada por rezar comigo Amém 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 Amém